E aí 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 Ele gosta Ele gosta de brigar com pardo E aí Fica bem envenenado assim É Agora aterrou Aí ele enfriou, passou pra ali Dali já veio pra aqui Eu comprei esse caboclo Os cara ligaram assim Ele era fadinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí